Daremos sequência às nossas atividades de hoje. Na sequência, agora, o início do painel 9, que tem como título Avançar em Tempos de Crise. Essa sessão será desenvolvida com a participação da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário, EFTRAN, constituída na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Abordará questões prioritárias para o setor, entre as quais a implementação dos trens regionais, a renovação e o aproveitamento da malha ferroviária paulista, para a prestação de novos serviços, onde for possível e viável. E o estabelecimento de sistemas ágeis, rápidos e juridicamente seguras para o licenciamento de empreendimentos metroferroviários. Coordenando essa sessão, esse painel 9, convido a ocupar a mesa o excelentíssimo deputado estadual, João Caramês. Convido a ocupar a mesa o senhor Jean Pejo, presidente da ALAF, Associação Latino-Americana de Ferrovias. O senhor Fernando Palmezan Neto, diretor da FNE, Frente Nacional dos Engenheiros. O senhor José Manuel Ferreira Gonçalves, presidente da Ferrofrente, e coordenador da pós-gradação de Infraestrutura de Transportes da UNIP, que abordará o tema Políticas Públicas para o Incentivo ao Metrô e à Ferrovia. Convido também, como debatedor desse painel 9, o senhor Emiliano Afonso, conselheiro consultivo da AEMESP. A vontade, por favor, senhores. Deputado João Caramês, como coordenador desse painel, por favor, para suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, eu quero aqui fazer aqui um agradecimento aos organizadores, na pessoa do Pedro Machado, que é o presidente da AEMESP, e parabenizar a ele e toda a sua diretoria, a todos os membros do metrô, pelo brilhante evento de sucesso que está sendo a 23ª Semana Tecnológica Ferroviária aqui do Estado de São Paulo. Então, como disse aqui o André, vamos para o painel 9, onde nós temos aqui o professor José Manuel, o Nelson Palmezão, o Jean Pejo e o debatador Emiliano Afonso. Eu acho que, para iniciar, nós aqui devemos estabelecer aqui alguns critérios. Então, democraticamente, vamos tentar aqui estabelecer entre os debatedores, os palestrantes, o tempo para que cada um possa expor o seu tema. De zero a cinco, vocês escolhem quantos? Quinze minutos? Está bom, professor? Quinze? Está bom. Até para não cansar muito o público, não é? Então, está bom. Então, iniciando os nossos trabalhos...